E se eu tô triste eu vou lá, pular do direito da cidade Me expressar, me testar, abusar da criatividade pra mostrar Que eu não sou alguém pela metade, o meu freestyle me fez ter identidade Personalidade, transformação social pra todos os vagabundo Acabou pro Antônio, ei! Uuuuh, isso aqui é batalha da aldeia, porra! Uuuuh, uuuuh, uuuuuh, uuuuh, uuuuuh, uuuuh, uuuuuh, 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 uuuuh, uuuuh, uuuuuh! Ooooouuu, moita tresta vaisse chajata Ei! Na hora H é um meme de odi Ta ligado ne moleque? E você mas caiu moita sempre te acerta Você apatesta nessa corrida, com certeza não bate sua meta Ta ligado né muleque? O moita corona sinistra Ноi ta rimando com certeza você sinta e só me assista Ei, mano eu tenho flow Com certeza aí o conteúdo você fica puto, tá ligado mano? Olha a cara desse burro, fica mudo aí Ele não tem conteúdo, ele não rima é nada Mas bater de frente com o Moita é motivo de piada Caralho, quase que eu erro, mas eu perco sua cara Com certeza eu amo a cara de cavalo que não rima é nada Você é um babaca, com a mente mais burra Se bater de frente com o Moita hoje vai tomar uma surra H.J. se prepara que é suavez, muleque Ei, 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 coitido, quero ver matar ele Quero ver matar ele Quero ver matar ele Rô, 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 rô Tipo a Disneylândia Com esse cara, mano, eu me safo Falou que a H.J. é pateta Pô, eu não aguento o seu bafo Vamos começar com o bagulho, eu não vou te chamar de Mickey Mouse Caralho, você ressuscitou? Overdose? M.O.N. House? O cara me chama de burro Pega o bagulho e calcula É coisa e lines aqui, eu sou cavalo Você só tá levando uma mula Aê, você tá sendo mulado Aqui você é um suado Eu sou o cavalo, possuo a carroça e do rap você é carregado Aê, você não aguenta mesmo Isso daí cê tá ligado H.J. fazendo um freestyle Aqui, mano, bem estruturado Ele não sabe de nada, meu amigo Com certeza o bagulho aqui é o limpo Aqui sou cavalo Com o Red Bull, crio asas Que cheguei no Olimpo Vai bolar, vai bolar Barulho para cima Mas dei muita tranta H.J. Rua zero, H.J. Recorpece, filho Rua zero, H.J. Jogarão do lado Com a intimidade Vem Ai, caralho Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sank Eu quero ver, eu quero ver Sank Ei, 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 cara de cavalo se acha o tal, cabelo de repolha e mente de vegetal Aê, cê não é nada produtivo, rap é ordo de frute e você está do vegetativo O rap é legal, aqui ele é dinâmico, é tão vegetal que parece um jardim botânico Pô, cê tem que pensar o que você faz, até porque aqui é amigo beat do Racionais Só que você não sabe do ataque, quer pagar de favela outro cara que quer imitar o poster do Tupac Aê, sabe disso mano, sabe que é coerente, a gajota mano com certeza aqui quebrou a corrente Ele quebra a corrente, quebra também as visualizações, porque me Deus me fez zumbi, ou seja, já quebrei todos os grilhões Eita, pega muita treta, para que ele fique E cala a boca, você é um boção, eles querem ver sangue, você tentou tirar de mim, sou vegetal É isso, você não conseguiu, então com certeza a sua meta pateta não atingiu Vamos lá então, pode ir para o parceiro, olha como é que eu chego no estilo verdadeiro Ele falou que criou asa para chegar no Olimpo, da hora Tesoura, cortei agora Aê, na moral eu intercalo, quis voar, caiu do cavalo Aê, segura aí moleque que eu te ensino agora a trajetória, o verdadeiro rap Você veio aqui falar uma par de fita de mim, pode ir para o irmão Você falou que eu sou a Amy, mas eu só vou parar de fazer música ou batalhar na vida Quando eu estiver na minha estante 5 Grammy Os caras já nem peçam, tá ligado? Os caras sem nem peçam, ó Foda-se você, a terceira já era Tá ligado, mano? Mas isso daí, acontece quando o MC já sabe que, tipo assim Ah, eu perdi, mano, vamos pro terceiro nessa porra Da hora, irmão, vamos que vamos Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima Positividade, joga a mão pro ator Vem comigo assim, ó Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hippie, hippie, hippie Jogou a tesoura, é sem caô Eu sabia que você era infantil Mas tá terendo um já tempo Aí moleque, e é sem queda Não fez o papel, pegou a tesoura E se afundou na pedra Demorou camarada Aí como que eu chego na rima improvisada Eu te mato tipo assim Clínica de reabilitação Não tem pro seco essa zima ruim Não tem mesmo tio Aqui eu sou menino Cê tá ligado que aqui eu sou genuíno Não é reabilitação Aqui eu tô na pista Porque eu tô batendo Você não é fisiculturista Vai tomar no cu Você não é meu amigo E com certeza com você eu me intrigo Eu posso até parar de usar droga na minha vida Você vai parar de usar droga na minha vida Você vai parar de usar droga na minha vida Você vai parar de usar droga na minha vida Você vai parar de usar droga na minha vida Tá gaguejando por que? Tá de vacilação? No seu amigo Eu sou amiga Eu sou hip hop Eu sou seu irmão Eu gaguejei também Peguei sua doença Os caras já falou, já dá cabeça uma sentença E nós caminhamos, julgando a minha rima e fez a mesma Vai tomar no cu, não me posso até errar Vai tomar no seu cu e procura o seu lugar Eu procurei meu lugar, é aqui em Barueri Ou seja, o hip hop sendo mais um MC Fazendo um freestyle, não pagando de playboy Fazendo um break, girando esse b-boy Sabe o que que aconteceu? Eu venho jogar que eu gaguejei e caiu no mesmo erro que eu Aê, vai se fuder, irmão, pode pá O erro todo mundo pode errar Mas também tem que ser homem pra acertar E palmas pra essa batalha É, o bagulho é longo, tinha adrenalina, tá ligado, mano? Acontece, pô Quem nunca? Aê, barulho pra cima de HJ Muita trata HJ 2x1, palmas pro Muita treta e família É, barulho pra cima de HJ 2x1, palmas pro Muita treta e família É, barulho pra cima de HJ 3x1, palmas pro Muita treta e família E aí, barulho pra cima de HJ 3x1, palmas pro Muita treta e família